Eu vou falar sobre os animais do mundo. Eu acho que não sei. Então eu vou falar sobre todos os animais... Eu acho que não sou eu. Fum... Não é um problema. Eu quero entender que todos vocês comem. Você pode entender que eu vou dizer... Mas... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que você fez? Eu não acredito. Mas eu também sou a você. A diferença é a M.C.A. ou a Earthguide. Eu sou um grande, mas eu sou um grande. Eu não consegui fazer isso. Eu acho que você não conseguiu fazer isso. Eu não sei se você gostar de fazer isso. O que é isso? Eu acho que você está falando muito bem. Eu acho que você não é muito bom. Bem, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? Não, não é? É realmente um problema de氷, né? Eu tenho que fazer uma habilidade. Eu acho que se você quiser fazer isso. Eu acho que você está muito loucada, o mundo. A Arx também é uma desculpa. Não é verdade, não é? Quando a Mothers ainda tem a relação com os Arx, mas... ... esse é o problema do mundo do mundo. ... 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 E por isso que eu tenho que fazer, então. Você é um homem, então. Eu não sei se você tem que ser um homem. Eu sou o meu irmão, então... Quando você fica com a sua família, você pode fazer um mundo. Não sei se eu não posso fazer um homem, mas não posso fazer um homem. Você pode usar e você pode usar. O que você acha que você faz o que você faz? E quem está? O que você faz em uma casa? Que você faz a sua vida. Você faz o que você faz. Portanto, você faz isso, meu irmão. Deixem-se, meu irmão. O que é isso? 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 E isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... Pelo Ortiz têm os adversos. Eu que sou um alunüyão, Aápularmente? Jesus tem que dr words, O que é isso? O que é isso? A LAS VEGAS está no meio da terra do exilio de Airtel. É só isso. Não é só a LAS VEGAS. A Terra do exilio de Airtel é mudando. Parece que o exilio de Airtel é como se torna o exilio de Airtel. A Arrug? Muito ruim. Estou muito ruim... Eu não quero fazer o que eu estou fazendo... Eu preciso... 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 Eu não sei... Eu preciso... Eu preciso... E aí キツギさんだけではなく そのそばにいた皆さんもまた 強く自分の意思を持っている とても人間らしくありました すべてがすべて あなたのおかげではないでしょうが あなたがいたからこその顔なのでしょうね 素晴らしいことと思いますよ 人の意思の強さ まばりさ 美しさを なぜ信じられないのです 今を生きる人が 人自身の手で 前に進むことができるというのに 自信? ラスベガスで? 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 Abertura 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 Do,... Ela diz Economos Are you other, huh? Abertura Millennium Graients O que é isso? Eu entendi. Os membros dos membros são deslizados, e o final é o final de uma forma de deslizadoras. Eu não quero acreditar, mas... Você viu que se transformar em uma espécieza? A espécieza de deslizadoras, e a espécieza de uma espécieza... Parece que é uma espécieza de Darker. E aí Sim, sim, sim. O que é isso? O que é uma coisa que eu tenho que ser assim? O que é o homem que faz o que é o homem que faz o homem? A pessoa que faz o homem que faz isso? Quando você faz o homem que faz isso... 感覺 bem. O que eu falava, com a mão de Deus? Sério? O que foi? Não estava falando de 진출 de grito, mas... Porque você leva a life para o mundo. Fazer a nova evolução... Fazer uma evolução do mundo e enviar a novachosí. O que você quer fazer o próximo caminho? Que isso... é o excepcional doova, de verdade. Ex±i... isso é uma coisa de lãs e de criação. Né, Mimiciência, esse episódio é uma espécie de aventurar. Vocês estão fazendo, como está implante o passado, a unidade de aventurar. Eu... Tá, claro. Para a Terra. Para o nosso mundo, para o seu caminho, não importa. Para ele, não importa. Mas eu não sou por você, só que eu não tenho o meu poder. Mas eu não tenho o poder de vocês. A força das roham da potência. Então, por isso, por isso. Para você, você tem o poder de seu poder. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL